você estava falando agora há pouco sobre um pouco sobre isso que se chama de nacional populismo, essa revolta das pessoas da classe média do mundo inteiro que estão vendo as suas vidas e os seus que você chamou de privilégios sendo transformados e falou sobre exemplificou que essas são as pessoas que estavam por exemplo na Avenida Paulista no domingo eu acompanho, eu gosto de acompanhar os seus comentários e você estava, vou dizer aqui reticente em relação a manifestação de domingo na Paulista o que você achou? eu não estava reticente não, eu achei aquilo uma, eu tinha a expectativa de que fosse isso, embora eu tivesse a apreensão de que não fosse porque se não tivesse sido uma coisa claro que o medo se não tivesse sido uma coisa da potência que foi teria sido a última é verdade eu acho é verdade porque isso aí você vê que até o Lula que não é bobo disse olha isso é um troço grande esse pessoal não está complicado para brincadeira ele fez uma declaração nessa linha então é isso ele chamou um milhão de pessoas de golpistas está no papel dele ele já chamou todo mundo de golpista o Temer já foi golpista todo mundo o Globo já foi golpista isso aí quer dizer cada vez mais o Brasil tem um pouco essa vantagem que parece uma desvantagem mas pode ser uma vantagem aqui se esculhamba tudo até o totalitarismo é verdade essa é uma característica se esculhamba porque não tem medida nenhuma aquilo vai o cara não tem linimento nenhum no que ele diz ele vai por instinto ele vai você conhece a história não dá um pouco de esperança essa esculhambação brasileira dá a situação do Brasil é muito perigosa eu nunca senti nada parecido com o que aconteceu aqui nem com o que está acontecendo aqui eu acho que é uma barra pesada quer dizer você tem no horizonte essa quebra quer dizer primeiro o Lula está velho ele não tem sucessor porque ele cuidou de eliminar todo mundo que tinha alguma coisa na cabeça ou alguma possibilidade de despontar dentro do partido dele e foi botando fora então você olha o PT é um deserto cheio de glazes mas ele terceirizou a repressão isso cria uma situação muito confortável porque você dá um ar institucional à violência você dificulta a crítica à violência que isso vai se desgastando porque é cada vez mais evidente a mentira e a empolhação que é isso mas você tem essas figuras que estão lá naquele Supremo Tribunal que são os sucessores é de lá que vai vir o Stalin do nosso Lenin quer dizer tem uma coisa perigosa nisso e você tem eles são 100% mais do que 100% objetivos eles não perdem tempo procurando ou tratando dos efeitos e das coisas eles sabem olha se eu tomar seis caras no Supremo Tribunal e mais o presidente do Senado e o presidente da Câmara eu fico o dono do Brasil é verdade porque eles costuraram esses regimentos internos que não tem nenhum pingo de linimento democrático quer dizer é uma urdidura lá entre eles para dar super poderes é um conchavo de burocrata deram super poderes para essas funções para facilitar a coisa quer dizer esses caras pesam mais para determinar o que o Congresso vai fazer ou não vai fazer do que a maioria que foi posta por 150 milhões de eleitores um cara mata isso que é o presidente do Senado e o presidente do Senado o Senado é que tem a atribuição de atalhar o abuso de poder do Supremo Tribunal que também não precisa pegar seis basta um com coragem suficiente um mais macho o resto é bunda mole e vai atrás ou é corrompido então é é por aí que nós estamos andando e a saída disso a única que eu vejo só tem duas possibilidades ou a gente arruma um trilionário que compre um exército e fazemos uma guerra civil ou a gente tem que tomar de volta o Congresso para o controle da população e fazer ele voltar ele exercer os seus poderes constitucionais de enquadrar o Supremo Tribunal eu acredito nisso porque tem uma força muito palpável atrás disso quer dizer você está num processo onde você acabou os três poderes no Brasil nós voltamos com o absolutismo monárquico do século XVII só tem um cara que manda e o resto obedece agora o Ministério Público não está reagindo porque os privilégios dos membros do Ministério Público foram mantidos ele tem lá o salário a aposentadoria aquela coisa você chega para um cara que está com 50 60 anos e fala para ele você vai perder tudo isso ele encolhe e fica quieto mas ele não está gostando do tratamento que ele está tendo de que a função dele foi anulada o que faz um juiz hoje no Brasil o que faz um promotor público o que faz um advogado são profissões o direito acabou completamente o advogado virou um logístico tribunal o advogado não pode dar assistência para o seu cliente se ele for perseguido pelo rei absolutista ele não pode nem saber do que o cara é acusado então isso está começando a provocar uma reação enquanto essa reação for isolada não vai a nada porque aí o sujeito vai matando um por um levanta um promotor lá pronto você está eliminado a Ludmilla por exemplo sim casa Ludmilla a juíza Ludmilla bota ela fora tira o salário tira a aposentadoria não tem mais lei não tem mais regra então você dá o remédio pela cara do freguês agora se você conseguir mobilizar essas instituições a reagirem como instituições elas são inenfrentáveis e a única que continua tendo uma ligação orgânica com o país real é o congresso então para mim a chave dessa questão está nisso quer dizer você olha para aquela manifestação na Paulista e você diz que eu menoscabei você pode usar uma palavra não o contrário uma multidão como aquilo é inenfrentável esse tipo de força é irresistível não não há poder capaz de enfrentar isso aí então se esse pessoal se você conseguir que esse pessoal toque em alguma coisa que realmente muda a chave muda a direção das coisas como a esquerda sabe fazer como é que ela ganhou esse jogo dando superpoderes ao presidente do congresso como é que você reverte esse jogo tirando os superpoderes do presidente do congresso você não acha que o accountability em relação às ações do Alexandre já por si só geraria um efeito muito benéfico não não é que é benéfico se ele sofresse as consequências de ser avançado tanto o sinal então mas quem tem o poder de impor a ele essas consequências o senado ou o senado ou não tem outro ou você tem que pegar um exército sequestrar ele botar ele de refém como é que você faz não tem não tem outro quer dizer quem tem essa atribuição constitucional é o senado da república que vai ter uma eleição em 26 dos outros dois terços do senado no meio do caminho você vai ter a eleição neste ano então cara se uma paulista da vida como aquela de domingo tiver 50% das pessoas carregando o mesmo cartaz não tem o que segure a possibilidade que eu vejo é essa não é que é fácil nada disso mas depende basicamente do que do que sempre dependeram essas mudanças é o que a imprensa nós entendeu nós temos que focar como nós se a gente não conseguir falar esse é o ponto esse é o ponto tem que bater nessa coisa né eu essa semana gravei uma matéria ontem gravei uma matéria sobre essa sobre essa questão quer dizer o foco da esquerda está nisso e fechar a internet então nós temos que trabalhar essa declaração do Alexandre ontem você repercutiu hoje inclusive no seu comentário uma coisa absolutamente impressionante ele está dizendo que o mundo inteiro está vindo para o Brasil aprender como é que se censura a internet eu falo assim o mundo inteiro quem? o cara do Irã o pessoal da China Vladimir Putin quem são essas pessoas que estão vindo aprender a censurar a esquerda do mundo inteiro está vendo como é que se mata a democracia e controla o poder o Brasil está nessa situação porque é o país de maior eficiência e de maior longevidade da censura nós vivemos sob censura desde que o país existe então você tem zero de informação de como funciona a democracia verdadeira zero de informação do que até disso do que estão qual é a discussão em torno das redes no mundo é basicamente a discussão antitrust a não ser pelo lado dos bandidos esse papo do Alexandre de Moraes começa no Jorge Soros porque como eu disse você tem toda uma geração sem circunstância com a cabeça pronta para receber qualquer tipo de porcaria e dinheiros enormes financiando isso tudo focado todas as propostas começam com com a covid depois vem vem o negócio de vacina depois são são os mesmos passos no mundo inteiro porque porque parte de uma central e tudo isso está coordenado tudo isso está tem aquilo que falta para o nosso lado de onde é feita essa coordenação ela primeiro que ela é meio evidente ela é uma extensão de um processo de cento e tantos anos de idade que eles fazem de identificar o que muda as coisas primeiro eles tinham que ocupar mas como é que eles são tão coordenados agora só precisam ocupar cinco isso é muito fácil é muito óbvio mas como é que eles são tão coordenados isso me impressiona muito porque existe uma denúncia uma das bases de toda a tese estapafúrdia do Alexandre de que existe um gabinete do ódio uma milícia digital então milícia pressupõe algum tipo de organização um comando e as pessoas seguem e agem numa determinada direção a direita brasileira que se chama direita esse movimento ele é a coisa mais desorganizada que eu já vi na minha vida os deputados não se falam entre si eu falo com um deputado e pergunto se ele já falou com outro o outro não falou com um é uma briga uma guerra de vaidades absolutamente gigantesca um fala mal do outro aí você tem assim não há nenhum ninguém não há ninguém eu posso afirmar isso assim a esquerda tem um cara mais intelectual lá o Zé Dirceu a direita não há ninguém a ponte da direita brasileira com a direita americana de comunidade internacional eu só vi um cara fazer que foi Eduardo Bolsonaro agora que você está vendo outros vindo eu tento construir pontes e graças a Deus tem sido bem sucedido mas a esquerda vem aqui em dois dias eles estão no gabinete de deputado o deputado está jogando troço na imprensa é uma coisa muito complicada o cara só pula da janela quando o fogo chega na bunda mas eles são muito coordenados eu fico pensando eu ainda não entendi como é que é feita essa coordenação porque eles são profissionais disso é aquilo que eu te falei primeiro que é gente cujo trabalho é esse eles são funcionários tem salário e estabilidade garantida que ganham aumentos em função do lobby que eles fazem da pressão que eles fazem em cima dos deputados eles são especializados nisso a vida deles é isso e a nossa não é e por isso que nós estamos sempre correndo atrás isso é histórico esses caras se instalam criam merdas tão gigantescas quanto eles conseguem e depois você corre atrás para desmanchar eu digo porque enquanto você vivia no mundo soviético você tinha a coordenação central soviética os caras tinham realmente recrutavam a gente infiltravam gente em jornal dos lugares tais mas era tudo tomado na decisão lá do Partido Comunista hoje eu fico pensando quem é quem são os de conquistar chefes de partidos do mundo inteiro de dar curso para esses caras de plantar os caras nos lugares eles fazem isso parece uma coisa do mestre mandou lembra da brincadeira do mestre mandou o mestre mandou aí todo mundo faz igual eu fico impressionado vivendo aqui meio que entre dois mundos eu vejo um troço aqui eu olho para o lado e vejo a mesma coisa no Brasil não leva 24 horas o cara não leva 24 horas o máximo para mim foi quando alguém pintou a avenida paulista com vidas negras importam igual a quinta avenida em Nova York e eu falei mas não é possível não é possível porque a frase não faz sentido em português é uma frase mal escrita em português ela só faz sentido em inglês então eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o local onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só para os patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse quem vai fazer por você? façam o tal do CCC curta comenta e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante